Fala jovens, Artic na área, galera, é o seguinte, estamos aqui para iniciar uma nova série aqui no canal E bom galera, eu estou trazendo aqui Minecraft Pocket Edition para o canal E bom galera, eu não gostava tanto de Minecraft Pocket Edition, mas galera, ele é um jogo de mundo aberto É um jogo de sobrevivência, ele é quadradinho assim, vocês conhecem Minecraft porque é um jogo bem famoso Mas galera, eu vou trazer para o canal porque eu estou meio sem ideia E ele é um jogo até legal de sobrevivência, mundo aberto e tal E bom, vamos estar sobrevivendo aqui, iniciando o nosso primeiro episódio de Minecraft Survival aqui no nosso canal Então, eu conto com um super like de vocês aqui para estar me motivando a continuar com essa série Se vocês curtirem essa série, comentem aqui embaixo que vocês vão achar se vocês querem mais episódios de Minecraft Survival aqui para o canal E vamos parar de falar galera, vamos começar aqui a série Vamos catar madeira aqui, vamos pegar o tempo que nós fazemos nossos itens aqui Vamos catar madeira aqui Galera, eu espero que vocês curtam essa série Eu jogava Minecraft lá no começo do canal, lá em fevereiro de 2017, desse ano mesmo Mas aí eu parei, trouxe Last Day, Jurassic, outros games aí de Android e tal Mas agora eu estou trazendo para vocês novamente Minecraft Pocket Edition E espero que o público que eu tinha antes de Minecraft Pocket Edition apareça de novo Então, se não aparecer os antigos, podem aparecer novos públicos aqui de Minecraft Pocket Edition Bom, galera, eu estou aqui na versão 1.0.15.9 porque não trava tanto Vamos fazer só a nossa sobrevivência, não vai pegar tanto item assim igual a 1.2 Que é a versão mais recente que tem A gente não vai precisar Na verdade seria até legal, mas é porque trava pessoal Trava bastante essas versões recentes Elas acabam travando bastante Então, vamos aqui nessa versão mesmo que está rodando de boa aqui Vamos pegar mais madeira aqui, mano Já pegamos 13 madeiras ali 13 troncos Bloquinhos de madeira aqui Agora vamos... opa, pegar uma mudinha Replantar aqui, né, mano Greenpeace, mano Greenpeace Bom, vamos estar nessa... A gente nasceu bem no meio, tipo, no cantinho de uma ilha Aqui, eu não sei, mano Ó, tem mais aqui, mano Vamos plantar, mano Vamos plantar Bom, galera, vamos andar um pouquinho aqui Pra gente ver se a gente acha um lugar bom pra nós fazer nosso primeiro abrigo, mano Nosso primeiro... opa Parecia meio que uma caverna É uma caverna, na verdade Não, não é uma caverna É só apenas um buraco aqui no meio do nada Bom, vamos subir nessa árvore aqui pra ver o que a gente acha Não deu certo isso aqui, né Nosso parkour não deu certo Bom, vamos... Uma olhada aqui de cima Se tem... opa Tem meio que uma ilhazinha ali, pessoal Eiii, deu merda Deu merda Nosso pulinho já deu merda Perdeu bastante vida, mano Achei uma semente aqui do nada, mano Será que esse lugar fica top pra gente fazer a casa? Ou vamos andar mais? Vamos fazer os itens aqui, ó E galera, lembrando que eu tô aqui com skin aleatório, mano Eu tô com qualquer skin que eu peguei aqui Só pra jogar mesmo e tal Vamos tá fazendo aqui Colocando a bancada de trabalho aqui, ó Vamos tá fazendo aqui os gravetos A primeira espadinha Picareta e pá Aí, agora vamos quebrar aqui de novo E vamos fazer a nossa jornada, mano Também comida, bem, bastante útil Útil, útil O que que eu tô falando, nossa, mano Comida, galera A gente vai precisar ir atrás Porque, mano Sobrevivência aqui é foda, mano É foda a sobrevivência Bom Tamo aqui no meio de um bosque de carvalho, mano Tá cheio de coisa, mano Pra onde que a gente vai, cara? Aqui, aqui tem lugar aberto, mano Ó Bastante aqui, ovelha, ó Bastante Ovelha, carneiro Seu nome de essa merda Que eu não lembro mais Carneiro, carneiro Mas aqui, é É tudo Eita, mano Também uma coisa Pessoal, vou matar pra outra aqui, ó Suaveiro Tem mais, tem mais Opa, tem mais Dá pra fazer a cama Já dá pra fazer a cama, pessoal A vaquinha já foi embora também, mano E bom, galera Essas coisas aqui, ó Deixa eu ver aqui É, a gente vai Peraí, vamos estar analisando aqui direito Aqui em cima seria legal, não, mano? Não sei, cara É, aqui parece um bom Um bom local, pessoal Pensei que já era a cruz do leak ali, mano E tal Opa, mais porquinho Porquinho vai pro Eu vou te fatiar, mano Vai cair Pimba Vai cair na faquinha, mano Vem, vem Pimba Pimba Tem mais um carneirinho aqui, ó Pimba Tomou crítico Ó, já estamos ficando com fome, cara Vamos, vamos correr lá aqui, ó Aqui, nossa crafting table tá aqui Tem mais um porquinho ali, mais suave Será que a gente faz aqui agora, mano? Vamos Peraí Peraí Vamos Vamos, vamos pegar a pedra aqui Vamos pegar a pedra agora, pessoal Bem suaveiro mesmo, ó Vamos pegar a pedra aqui embaixo mesmo, cara Daqui a pouco começa a anoitecer aqui E vai ficar Vai, vai feder, cara Vai, eita Vai feder, vai Ei, mano Tô sendo cagado aqui já, cara Vai feder, pessoal Quando anoitecer O que? O bicho vai ficar louco, mano Vamos pegar a pedra aqui Na suave aqui, mano Mais pedrinha Opa, tem carvão já, mano Carvão também É super importante Pra gente tá fazendo as tochinhas aqui Pra não ficar no escuro Bom, pelo menos no escuro A gente não fica nessa noite, pessoal Nessa noite pra sim Porque carvão Depois que a gente acha a primeira vez A gente vai achar várias vezes Pelas cavernas e tal E fome também, pessoal A gente vai poder assar também aqui Já, só com nossas carnes aqui Da vaca, do carneiro e tal Ah, vamos Vamos ver quantas pedras já pegamos Dezenove, cara Vai pegar só mais um pouquinho aqui De carvão E a gente vai fazer Eita, anoitecendo já, cara O bicho aqui vai embora, ó Pimba Pimba Bom, vamos pegar a craft table aqui A lua já tá nascendo lá no canto, ó Agora a gente vai ficar lá embaixo A gente vai lá pra baixo, pessoal, ó A gente vai ficar aqui Aqui debaixo mesmo Vamos só expandir mais um pouquinho pra cá Pra dar um espaço aí pra gente Aí depois a gente pode fazer até uma mina aqui e tal Ou a gente vai seguir só pra ficar essa noite, cara Pra ficar no abrigo, entende, pessoal? Bom, agora vamos colocar aqui, ó Vamos fazer a fornalha Aí a gente já coloca a carninha lá, ó Coloca o carvãozinho suave Vamos fazer a tocha também, pessoal, ó Coloca aqui, ó Aí Belezura E agora vamos Fazer um expo Opa, caminha Caminha feita Espada Picareta E cadê machado, mano? A gente só pode tomar cuidado Tem que tomar cuidado aqui Vai que entra um mob aqui, mano Tipo, mata a gente logo mesmo Vamos já colocar aqui, ó Tá, vamos tampar aqui Já vamos colocar a caminha Já vamos dormir Nossa primeira noite aqui, pessoal Nossa primeira noite, mano Bom Os planos aqui, tipo Pra fazer itens Essas coisas assim Expedições A gente vai fazer mais pra frente, pessoal A gente tá no primeiro episódio e tal Você pode dormir a noite Vamos ver lá fora O que que há lá fora agora Tem comida Eu já sou, mano Barulho de esqueleto, cara Eita, tá suave aqui Tem aranha creeper ali Carne de zumbi aqui, mano E é isso aí, pessoal Vamos matar essa aranha aqui, ó Matei Pegamos aqui já Teia Não tô vendo nada de tão importante aqui Não meto nada, cara Tem um creeper aqui Vamos matar o creeper Explode não, cara Explode não, mano Ei, explodiu, cara Não deu pra acertar o hit nele, mano Mas, galera Eu encerrando esse vídeo por aqui Esse aqui foi nosso primeiro episódio Aqui do Minecraft Survival Nós temos bastante itens aqui Comida e tal No próximo episódio A gente pode estar fazendo Nossa primeira base Nossa primeira Opa Osso A gente pode estar fazendo Nossa primeira base Fazendo nossa primeira Casa Nossa primeira Mineração e tal E assim vai Mas, galera Esse é o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se estiverem gostando Dos primeiros episódios Comentem aqui embaixo Se vocês quiserem mais episódios Comentem aqui embaixo Que eu vou continuar Trazendo pra vocês O MCPE Pra vocês Bom Eu espero que vocês tenham curtido Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Ele é a base de tudo Um grande abraço Fui